E estão abertas as inscrições dos cursos gratuitos oferecidos pela WITEC. Em Paracatu, são mais de 240 vagas. Em Paracatu, os cursos oferecidos são de desenhista de produtos gráficos, analista de mídias sociais, desenvolvimento de jogos eletrônicos, programador de dispositivos móveis, programador web e de sistemas. Ao todo, são 240 vagas no sistema semipresencial, com aulas apenas uma vez por semana. Os cursos são gratuitos e basta a pessoa já ter concluído o nono ano. Não há critério socioeconômico. O aluno tem que vir aqui uma vez por semana e os cursos são disponibilizados na plataforma. A pessoa pode estar desenvolvendo seus exercícios na plataforma. Os cursos são gratuitos? Totalmente gratuitos, que é uma parceria com o Estado e o município. Esses cursos são para toda a rede WITEC em Minas Gerais, que são quase 100 unidades. Nós temos 240 vagas, temos 100 vagas em línguas, que é inglês e espanhol, que estarão sendo disponibilizadas posteriormente. Liane, agora a comunidade já fica na expectativa. E qual é o procedimento de matrícula? A pessoa tem que fazer o pré-cadastro no site, que é www.witec.mg.gov.br. Após a inscrição no site, ela tem que se dirigir ao polo, que é aqui no Paracatuzinho, Avenida Aeroporto 255, para efetivar a vaga, porque tem que assinar um termo de compromisso conosco. E a pessoa tem que ter um mínimo de entendimento de informática para fazer esses cursos. Lembrando que eles são cursos profissionalizantes. Ele vem aqui, efetiva a sua vaga e está pronto para começar no início de março. Liane, e são cursos que o mercado de trabalho está necessitando de profissionais assim? É, é um curso que mais requer profissionais ultimamente, né, empregabilidade. Esse ano mesmo já encaminhamos pessoas para o mercado de trabalho, pessoas que fizeram o curso aqui no ano passado. E a flexibilidade possibilita a pessoa que estuda e trabalha fazer o curso, né, semipresencial. Isso, é semipresencial e tem curso de manhã, tarde e noite. Bem tranquilo, são três horas por semana, né, o resto você faz em casa tranquilamente. E quem pode se inscrever? O pré-requisito é ter no mínimo não no ano. A pessoa pode estar cursando, terminando o ensino médio, fundamental, graduando e pós-graduando. Qualquer pessoa pode estar cursando esses cursos, tranquilamente. Basta então fazer a pré-inscrição e se dirigir ao centro? Isso, só isso, tranquilo. Quem tiver dificuldade e está fazendo, pode estar nos ligando no 36719722 ou encaminhar até aqui que a gente auxilia.